Oi turma do sexto ano, Fernanda Borges, professora de arte, aqui para te convidar para a nossa aula de arte, segunda-feira, dia 22, 8 e meia da manhã. O nome da nossa aula, Improvisações e Sons Corporais, a nossa habilidade, anota aí a habilidade, turma. Vamos lá, EF06AR23, vai ter jogo, vai ter perguntas, chat aberto, eu espero você. Um abraço, até lá.